Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Cleio e no vídeo de hoje eu quero estar falando com vocês um pouquinho da faculdade que eu estou estudando, da matéria que eu estou estudando, História Antiga. É interessante que o primeiro fascículo que eu estou estudando aqui, ele vai falar da estruturação das sociedades antigas, o porquê de estudar, o estabelecimento dos povos, dos primeiros povos no Oriente Próximo, as organizações das sociedades, aí vai falar dos principais povos, uma cronologia, aí vai falar sobre essa hipótese causal hidráulica, uma perspectiva interpretativa, que é coisa de marxista, consideração final e referência e depois foram 45 páginas. O interessante é que aqui já começa falando, por exemplo, trabalhando o conceito dos babilônicos, dos sumérios, o porquê que é importante entender eles, falando sobre, assim, falando que os gregos são o berço da sociedade ocidental, da civilização ocidental, já os orientais são o berço de toda civilização, isso é interessante, eu acho isso importante, né, buscar. Aí também vai falar sobre a questão, vai tratar algumas páginas, que eles não tratam profundamente, né, normal, porque isso aqui é só um livro introdutório, depois eu tenho que adquirir mais livros específicos sobre o assunto. Mas vai falar sobre a questão administrativa, a questão agrária, o que é que fez, isso que é interessante, o que é que fez os homens deixarem de ser andarilhos, né, pessoas que saem de um lugar para o outro e pararem no lugar, né, ficarem parados, né, até usa um termo que é sedentário, né, sedentarismo. O que é sedentarismo? Você ficar parado, pararem nos lugares. E aí vai falar do Rio Tibes, do Rio Eufrate, né, eu achei muito legal isso aí, é um conhecimento que eu já tinha, né, e aí vai falar sobre as práticas econômicas, sobre o conceito de troca e por aí vai, né. Porque imagine, nós vivemos na sociedade capitalista, o foco aqui é o capital, a gente trabalha tudo com o sistema padronizado, dinheiro, inflação, isso, aquilo. Isso não existia na época, né, você tinha trigo, você tinha cevada e você trocava por quê? Por martelo, por alguma coisa, por algo que não tivesse na região. Então, vai falar do Rio Tigre e Eufrate, né, vai falar dos rios e por aí vai, né. Também não é mencionado no Egito, mas o Egito, ele está ligado ao Ocidente, né. Vai falar sobre a questão dos templos, o Código de Amurabi, que se você nunca ouviu falar no Código de Amurabi, dá uma pesquisada. É o negócio de legislação mais antigo que a gente tem, né, o Código de Amurabi, depois dele eu acho que vem o próprio êxodo bíblico, né, que traz lá todos os conceitos de lei, né. Também vai falar dos templos, é interessante uma observação aqui, que esse aqui já, esse aqui mencionou, e eu já sabia. Os templos naquelas sociedades como Babilônia, Suméria, Antigo, ou pelo menos bem antigo ali, os templos, eles eram não só o foco, o plano de adoração, mas eles eram um centro administrativo daquela sociedade. Tanto que, eu vou fazer uma menção de um outro livro, Edward Gibbons, T. Declino e Queda do Império Romano, ele menciona assim, você nunca vai ver um líder religioso contra um líder político, tipo assim, normalmente um líder político tem apoio de um líder religioso. E isso, essa é uma observação de Edward Gibbons que ele fez em 1888, muito legal, por quê? Porque ela reflete bem a realidade, na minha opinião, né, ou no caso dos templos antigos, eles são bem assim, né, das sociedades antigas. Por quê? O próprio templo religioso, ele era um centro administrativo, que unificava via cultura, via religião, vários pontos, os povos eram o centro ali, e também se tornavam político, então você tinha o rei e você tinha o sacerdote, né, e muitas vezes o sacerdote e o rei ocupavam mesmo, tinham, eram, eram, essas duas classes eram representadas pela mesma pessoa, pelo mesmo, então, é bem legal isso aí, é muito legal essas observações, né, esses detalhes sobre as culturas antigas. Hoje, nós, hoje, tentamos separar o religioso do político, porém, historicamente falando, sempre, sempre existiu essa unificação, né, e por aí vai. Depois, vai falar da organização das sociedades, deixa eu pegar aqui alguma, vai falar também das relações, né, porque essas pequenas tribos, sociedades, vou dizer assim, sociedades tribais, que elas eram, eles se estabeleceram, mas eles sempre estavam em guerra com outros, né, sempre, sempre o homem esteve em guerra, né, e por aí vai. E aí vai falar da Suméria, né, Suméria e Acádia, que é de 6.000 a 1.900, Babilônia, 1.894 a 1.500, né, legal que vai falar da Assíria também, 1.200 a 614, legal que aqui tem até uma página, na página 35 aparece um, aparece uma nota, né, aparece uma nota sobre os hebreus, eu vou ler ela pra vocês aqui. Hebreus. Língua, crença, leis, políticas, práticas econômicas. A principal fonte escrita de informação é a Bíblia, apesar da historicidade de alguns fatos serem contestados, ainda que os hebreus não sejam parte da civilização mais antiga que se tem conhecimento, formam a principal ponte entre a cultura oriental e a ocidental, justamente por seus costumes. E não só isso, a Bíblia, ela menciona todos esses povos, a Síria, Babilônia, menciona Ur, né, menciona Ur dos Caldeus, menciona também mais algumas outras cidades, né, no caso de Jó, vai mencionar Suméria, né, Suméria e Acádia, acho que não é mencionado, mas, por exemplo, a Síria, Babilônia, são mencionados. Muitas pessoas só têm conhecimento dessas culturas antigas por meio da Bíblia, porque a Bíblia manteve isso. Olha a importância da Bíblia. Não acho que nem todos concordem, os historiadores aqui não concordem com tudo que está escrito ali, mas a Bíblia, ela serve de ligação. Por quê? Porque a nossa cultura ocidental, ela foi construída por influência bíblica também, né, e por aí vai. E aí, depois vai mencionar aqui a hipótese causal hidráulica, uma perspectiva interpretativa. Se eu não me enganei, se eu não me enganei, se trata o seguinte, é uma visão marxista da situação, né, mas a hipótese causal hidráulica seria assim, as pessoas se uniram, né, por causa dos meios de produção, seria basicamente isso aí. Só que é legal, achei uma coisa legal, que houve um questionamento sobre isso e nem todo mundo está concordando com esse ponto de vista, né. Aqui fala que na década de 50, a Academia Brasileira passa a considerar novas vertentes historiográficas, né, principalmente as que permitiam a utilização de materiais diversos e diálogo com as demais ciências, ou seja, no campo documental se amplia novas informações alcançadas. Então, eles questionam, né, questionam essa questão da hipótese causal hidráulica, isso eu achei muito legal, né, e por aí vai. Então, assim, eu achei muito legal esse primeiro capítulo dessa matéria, cara. Eu, particularmente, já estava de saco cheio, né, já estava de saco cheio de tanta coisa, agora já deu uma diminuída, citou aqui Karl Marx, Engels, citou a hipótese causal hidráulica, mas a gente, querendo ou não, a gente vai ter que ver isso. E também falou, olha, esses caras foram refutados, né, basicamente essa é uma linha de pensamento que não é seguida. Aqui vai falar sobre a escrita com neiforme, olha que top, cara. A página 43 da minha postina vai mencionar a escrita com neiforme. O interessante é que, olha que legal, a escrita com neiforme, que eram os tabletes, até mencionei no vídeo anterior, olha que legal. As cidades do Antigo Oriente foram as pioneiras em organizarem civilizações com relações e organizações complexas, frente às suas características bem desenvolvidas, ao caráter sedentário, proporcionar a criação de um sistema de escrita bastante eficaz. Cada língua falada, dentre as quais podemos destacar a Suméria e a Kádia, possuía suas palavras e seus símbolos de escrita. Mas todas utilizavam o escrito com neiforme. O escrito com neiforme é uns riscos, né, um sistema de risco. É igual, por exemplo, você tem escrita grega, você tem escrita latina, e você tem escrita com neiforme. Você tem escrita japonesa que usa aqueles ideogramas. Isso seria símbolos de escrita, né? Os cuneus, em latim, significa cantos. Deu origem à denominação do sistema escrita, vista que a grafia se dava com estiletes que proporcionavam três dimensões em planos com argila fresca. Vale demarcar que essa forma de escrita não surgiu sem precedentes e passou por diversos processos, até estabelecer-se na forma silábica e composta em tabletes de argila, que é o modelo mais recente conhecido. Dentre as fases da formação com neiforme, é possível identificar a fase pictográfica e a fase dois silábica. A primeira fase era integrada com o alfabeto de biogramas, isto é, desenhos que simbolizavam coisas. Por exemplo, no hebraico, a primeira letra, aleph, ela significava, acho que, não, a signacava boi. A letra bait significava casa, bait, casa, bait, casa. Só que, com o passar do tempo, por exemplo, o hebraico ganhou uma conotação silábica. Então, por exemplo, você não tem a letra C, S, significando casa. Você tem a letra C ou a letra B, o bait, significando casa. Mas você tem uma construção de letras que traz o significado de casa. Como o nosso, o nosso é silábico. Cada letra significa um som. C, 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 A, C, A, C, A, C, A, C, A, C, A. Você não tem um desenho de uma casa, seria basicamente isso. A segunda frase empregava a escrita fonética, que significa que as palavras ou sons escritos. Os indivíduos capazes de escrever em puniforme eram os escribas. O saber ler e escrever no Oriente Próximo era mais do que um privilégio. Era uma superioridade social. Somente as famílias mais abastadas podiam custear a educação, visto que era longa e custosa. A formação desses sujeitos era realizada em centros especializados, eduba, casa de tabletes. E durava da infância até o início da vida adulta. Os estudantes deviam ser disciplinados e desenvolver bem a grafia. Caso contrário, sofriam duros castigos físicos. A forma de escrita era empregada principalmente nas práticas administrativas e econômicas das cidades-estados. Somente nos tabletes de períodos mais recentes é que foi identificado o uso da escrita para cultura e saber. Isso se deve ao fato de que esse sistema de escrita surgiu com a necessidade de maior controle da produção agrícola e comercial na região. Por muito tempo, essas línguas foram consideradas mortas, pois não havia decifração, bem como não havia pessoas capazes de realizar a leitura. As primeiras tentativas de decifração dos escritos com uniformes se deram por volta de 1530, visto que as instituições medievais de ensino passaram a ensinar alguns aspectos dos povos hebreus e árabes. Mas, por muitos séculos, os pequenos tabletes permaneceram misteriosos. No século XVIII, houve crescente interesse por parte dos viajantes pelas ruínas do Império Aquemenida. Junto a isso, houve interesse por decifrar escritos antigos. Entretanto, foi somente no início do século XIX, quando os pesquisadores tiveram interesse em compreender os escritos do rochedo de Ben-Ristur, que houve as primeiras decifrações do alfabeto, sendo completamente desvendado em 1877. Essa decodificação foi possível, pois o rochedo continha inscrições em persa, elamita e assírio. O persa já havia sido desvendado com a ajuda da comparação com o grego, visto que muitos materiais persas sofreram a influência helena no período do Império Helenístico, fonte adaptada de Poser. Eu achei top essa parte aqui, porque demonstra isso aí. É claro que essa língua continua sendo morta. Por mais que tenha algumas pessoas estudando, ela continua sendo uma língua morta. Ponto. Ela só não tinha quem explicasse ela. E é isso aí. Espero ter dado um resumo bem legal aqui da introdução. Agora, na próxima parte, vai entrar sobre o Egito. Então, vai estar tratando sobre o Egito. Vai estar gravando um vídeo explicando sobre o Egito. E por aí vai. Espero que Deus abençoe seus estudos. Espero ter convidado você para um pouco mais dos estudos antigos. E é interessante como um estudo bíblico está relacionado com essas culturas antigas. A Bíblia, um documento que todo mundo tem em mãos, relata e sempre relatou e trouxe a baila essas culturas antigas que, para ser sincero, se não fosse a Bíblia, muita gente não conheceria. Então, Bíblia também é cultura. Estamos juntos aí no campo de batalha. Deus abençoe seus estudos. E Deus abençoe sua vida. E Deus abençoe suas dúvidas. E Deus abençoe seu susto. Obrigado.